O Tribunal de Justiça de Rondônia realizou mais de 900 audiências conciliatórias em uma semana. As sessões aconteceram de forma remota. A pandemia da Covid-19 fez o mundo se adequar à nova realidade. Nessa era da tecnologia avançada, o Tribunal de Justiça rompeu barreiras geográficas e realizou audiências na Semana Nacional da Conciliação em Porto Velho de forma virtual. Tudo podia ser resolvido na palma da mão. O traço marcante nesse ano de pandemia foi de que esses serviços de conciliação, que são desde os tradicionais que acontecem ao longo do processo, como também o da justiça rápida itinerante, todos passaram, por conta da cautela de questões sanitárias, a serem feitos por audiências em videoconferência. Portanto, uma nova forma de se fazer isso. E o meio escolhido foi aquele que é o mais popular, que é o WhatsApp. E toda essa comodidade através da internet fez com que 992 audiências conciliatórias fossem realizadas. Entre os acordos firmados foram 320. Isso representa o índice superior a 30% do total de audiências. Na fase processual, ou seja, relacionados a processos que já estão tramitando, o Sejusque Cível, Juizados e Família realizaram 740 audiências. Na Semana da Conciliação, que foi do dia 30 de novembro ao dia 4 de dezembro, só o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania realizou 78% das audiências designadas e alcançou a marca de 56% de acordos firmados. Nós ainda estamos analisando o que são as verdadeiras razões de aumentar o número das audiências. Mas uma coisa é certa. Muitas das pessoas que usam esse serviço, elas não utilizariam ele por quê? Porque falta condições financeiras ou porque isso requer muito tempo para deslocamento. Como isso passa a ser feito no WhatsApp, está na palma da mão das pessoas, elas têm a tendência de maior participação. A conciliação é uma forma de selar um acordo entre duas partes que estão em conflito. Uma terceira pessoa capacitada pelo Tribunal de Justiça faz o intermédio para chegarem a um acordo. A Semana Nacional da Conciliação acontece uma vez por ano. Mas calma, ainda tem uma solução. Agora, com a tecnologia à disposição, ela poderá ocorrer 365 dias por ano, 24 horas do dia. A grande transformação. A pessoa não precisa mais esperar o próximo ano, sequer fosse o próximo mês. Porque ela tem na palma das suas mãos um telefone com acesso à internet ou qualquer computador emprestado, ela poderá solicitar o serviço e, assim, ter uma audiência de conciliação designada para solucionar o seu problema. E quem quiser solicitar o serviço, é só acessar o site do tjro.jus.br. Olha, é o seguinte, uma boa conciliação vale muito mais do que mil pendengas, do que mil disputas, do que mil cizânias. E eu acho que esse é um caminho. A justiça está se aprimorando cada vez mais. Aqui em Rondônia, nós temos, a todo ano, premiações que o nosso Tribunal de Justiça ganha por se destaque entre todos os tribunais de justiça do Brasil. Isso não é pouca coisa, não. Nós estamos disputando com São Paulo, com o Paraná, com Minas Gerais. Tá, vai lá com o Rio de Janeiro também, tá bom? Mas, enfim, com o Rio Grande do Sul. E Rondônia se destaca. Rondônia fica numa posição de vanguarda. E isso que está sendo colocado aí pelo magistrado é tudo aquilo que a gente necessita, precisa. Ou seja, conciliação todos os dias. Aliás, conciliação é bom a todo instante, a toda hora.